Eu! Eu nunca é essa banda. Tô a gente nele. Ele é o Brindão. Vai ter ou não é o Brindão. Boa aí caça o Brindão. Esse é o Brindão. Esse é o Brindão. Eu, eu, joga, joga! Bê e linda, bãe! Cicura! E não, bãe! Bãe, bãe, eu cacau! Bãe, bãe, eu posso te unirai É muito buraco, gente! Foi o potão ali, é muito buraco! 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 Eeeeeeeeee! E aí 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 Aure Меня Aúdiche a Marte Aúdiche a Marte AmeSam A Operação A Operação A Operação A Operação E aí E aí E aí E aí O que é isso?